Renato Lima completa 5 anos como presidente internacional da Sociedade São Vicente de Paulo no dia 9 de setembro. O primeiro brasileiro a ocupar este cargo celebra as conquistas deste período e destaca os desafios de ser vicentino. Renato Lima destaca como tem sido a experiência de ser o primeiro brasileiro presidente internacional dos vicentinos. Uma grande honra, um grande privilégio ser presidente internacional dos vicentinos, ainda mais por ser um brasileiro, né? Somos de um país em desenvolvimento, nunca na história da nossa entidade houve um presidente internacional brasileiro. Agora, também é um cargo de muita responsabilidade, que exige muita conciliação, muita diplomacia e muito diálogo para que a gente possa levar adiante esse trabalho de caridade pelo mundo inteiro. Entre os desafios enfrentados nestes 5 anos na presidência da Sociedade São Vicente de Paulo, Renato ressalta a redução da pobreza. O maior desafio durante esse mandato, e não só durante esse mandato, é a redução da pobreza. Os vicentinos trabalham em todos os países tentando ajudar a reduzir a pobreza material, espiritual, moral das pessoas que sofrem. Para tanto, outro grande desafio também é a capacitação. Os vicentinos precisam estar sempre bem formados para enfrentar as novas formas de pobreza, senão não vão conseguir ajudar a humanidade a reduzir, né? E uma maneira muito concreta de reduzir a pobreza são projetos especiais e projetos que gerem emprego e renda para as famílias carentes. Aí sim nós vamos tirar as pessoas da pobreza, no mundo todo. Para Renato, a pandemia trouxe sofrimento, mas também aprendizado para os vicentinos. Essa pandemia do novo coronavírus, é claro que trouxe aí todos os efeitos colaterais da doença, a saúde mental das pessoas, o desemprego, a desesperança. Teve todo esse aspecto negativo, as mortes, que nós lamentamos. Mas também foi uma oportunidade de purificação, de inovação, de criatividade. Nós, vicentinos, aproveitamos esses 18 meses para melhorar a nossa capacitação. E eu queria aqui fazer até um registro especial aos jovens vicentinos. Foram os meninos e as meninas, os adolescentes, os jovens, a juventude vicentina, que nos ajudou muito ao fazer as visitas, porque os vicentinos mais idosos estavam se resguardando, ficaram em casa e os jovens então foram fazer as visitas, foram levar a cesta básica, alguma ajuda a quem precisava. Então, na pandemia, não foi tudo negativo. Nós também podemos tirar algumas lições e foi um tempo também de meditação. Paramos um pouco o que estávamos fazendo e agora queremos voltar com toda a força. Renato Lima encerra o mandato em 2023 e deixou uma mensagem aos vicentinos do Brasil e do mundo. Agora, na pandemia, mais do que nunca, os pobres estão mais pobres. O desemprego aumentou, a desesperança aumentou. Então, você, vicentino, é muito mais importante hoje. A caridade que a igreja faz, a caridade que os padres fazem, a caridade que os católicos em geral fazem, e, sobretudo, a caridade dos vicentinos, agora mais do que nunca, é fundamental. Então, sigam firmes, sigam na fé, sigam na oração e nunca se esqueçam que a caridade não tira férias, que a caridade não pode ficar confinada e que, apesar do distanciamento social, o que marca o vicentino é o contato com os que sofrem. Então, não percam isso, não percam esse objetivo, que é estar sempre próximo às pessoas que sofrem.